Que o nutriente e potássio é muito importante para o desenvolvimento das plantas, isso todo mundo sabe. Mas você sabe o que é o teor crítico de potássio e como que ele influencia na produtividade das lavouras? Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre o nível crítico de potássio. Você vai conseguir identificar aí no seu solo ou de algum agricultor que você atende, se ele tiver análise de solo, se está muito ruim e o que você pode fazer para melhorar. E eu vou mostrar para vocês uma continha bem simples também com relação à correção desse nutriente. Lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, quer nos apoiar, deixa o like, se inscreva, toda aquela coisa que abaixo tem os links da consultoria, né, de treinamentos e tudo mais. Vamos começar então? Esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Esse gráfico, ele diz respeito ao rendimento relativo de soja em função do teor de potássio disponível do solo. Isso é resultado de pesquisa de 12 safras com média de 3 repetições. Então, cada um desses pontinhos é um rendimento relativo da cultura da soja com relação ao nível de potássio. O que, em termos bastante práticos, mostra esse gráfico? Quer dizer, que níveis muito baixos ou baixos, você tem uma limitação de produtividade devido à falta desse nutriente. E aí, quem faz agronomia ou quem já participou de algum treinamento nosso, de alguma palestra, sabe que isso está diretamente ligado à lei de Libig, né, que é a lei dos mínimos, que diz que a produtividade de uma lavoura com relação aos nutrientes é limitada pelo nutriente que está faltando. Então, se eu tenho níveis muito baixos desse elemento, a minha lavoura vai limitar a produção porque está faltando. O potássio aqui, depois a gente vai destacar, é importante para uma série de funções dentro do metabolismo da planta. Então, nós temos que identificar, né? Veja que eu tenho aqui essas linhas pontilhadas com as classificações. Então, essa primeira classificação seria um nível muito baixo do nutriente, né, abaixo ali de 38 miligramas por decímetro cúbico. Você vai ter uma produtividade de 20%, 30%, o que seria potencial, porque está muito baixo. Aí passa para uma outra linha, até 49 miligramas com nível baixo, até 63 com nível médio, a partir do 63 até 122 nível alto, a partir do 122 nível muito alto. Essa curva, inclusive, ela pode aumentar e ela pode, eventualmente, em um ponto aqui no futuro, diminuir. Por quê? Excesso de nutrientes também diminui produtividade. A gente já pegou alguns casos aqui. Excesso de cálcio, por exemplo, pode inibir a absorção de potássio e de magnésio. Então, eu devo tomar um cuidado também com relação a isso. Mas, Jonathan, o que é um nível crítico? Para você saber identificar. É onde eu tenho a divisão entre o nível médio e o nível alto. Mas, em termos práticos, se define o nível crítico de um nutriente no solo e também na planta como a quantidade necessária para 90% da produtividade relativa com relação àquele elemento. Quer dizer que se eu tiver, pelo menos, o nível crítico, o número ali, e a planta conseguir absorver, às vezes ela não consegue por outros motivos. Sei lá, compactação, choveu pouco, pode dizer que ela não absorva. Então, nível crítico a gente entende aqui como tanto no solo como também na planta. Agora, se eu não tiver no solo, obviamente eu não vou ter na planta. Eu posso não ter na planta por alguns desses motivos. Agora, eu devo primeiro saber, conhecer se ele está presente ali no meu solo. Perfeito? Então, aqui seria o nível crítico. A gente deve buscar que o meu solo tenha, pelo menos, o nível crítico. Tudo bem? Então, é importante salientar que não existe um nível crítico definido para todas as culturas e tipos de solo. Isso aqui pode variar um pouco. Então, muitas vezes você vai encontrar um trabalho acadêmico classificando o nível crítico por um tipo de solo, um latossolo, para uma cultura agrícola, para a soja. Porque você tem culturas com, e eu sempre falo isso, né? Diferentes exigências nutricionais. Você tem tanto lá a soja, você tem um tomate que vai precisar de muito potássio. Você vai ter uma cultura florestal que é bem mais rústica. Você vai ter uma pastagem que é bem mais rústica também. Então, vai variar de acordo com a cultura. Porém, a gente pode sim ter alguns parâmetros. Por exemplo, para grãos que são mais próximos. Alguns manuais, inclusive, eles vão dar nível crítico. Segundo grupos de culturas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele classifica dessa maneira. Então, grupo de cultura de grãos, grupo de cultura florestal, grupo de lerícola, ele classifica o nível crítico. Então, o potássio, a característica dele aqui tem uma foto em soja, né? Vai aparecer nas folhas mais velhas e é muito típico aparecer essa clorose, que vai ser da borda da folha, vai indo para o centro. Isso aqui pode virar também uma necrose, pode necrosar essa folha. Então, no centro aqui você tem uma nervura que está verde, boa parte da folha está verde também, mas só nas bordas você tem essa clorose. Tem uma alta probabilidade de estar faltando potássio. Então, é o principal ativador enzimático que nós temos hoje, muito importante para a translocação de açúcares. Então, é importantíssimo, por exemplo, para o período reprodutivo, quando a planta está enchendo grão, quando está enchendo fruto. Também vai regular abertura e fechamento estomático, a troca de gases com o ambiente, isso é fundamental para o processo fotossintético. Sem potássio, a planta fica raquítica, não consegue se desenvolver e, obviamente, você vai ter baixa produtividade. O que seria um nível ideal de potássio? Eu gosto de fazer os vídeos bastante práticos, para quem assiste aqui o canal Agro Brasil, acompanha, consiga sair sabendo fazer alguma coisa, né? Identificar alguma coisa, ver alguma coisa a campo e tentar contornar aquele problema. Então, geralmente, nós temos como base que nós devemos manter o nível desse elemento a 3% a 5% na CTC. Eu vou trazer um exemplo também aqui para vocês. Então, o cálcio, que seriam as relações das bases, de 50% a 60%, o magnésio de 10% a 20% e o potássio de 3% a 5%. Se eu tiver um solo de 10 centimol de carga por decímetro cúbico, 3% a 5% seria entre 0,3 e 0,5 centimol. Seria um nível adequado, interessante. Em análise de solo, onde o nível de potássio é representado por miligramas por decímetro cúbico, se tiver em centimol, apenas multiplicar por 391. Então, 0,3 vezes 391, 117 miligramas por decímetro cúbico. Se tiver uma tabela de interpretação em miligramas e tiver a sua análise de solo em centimol, você multiplica centimol por quantidade que você tem em centimol, 0,3, por exemplo, para 391 vai dar em miligramas por decímetro cúbico. Agora, vamos imaginar um caso prático aqui. Vamos pegar o caso de um solo que tenha 15 centimol por decímetro cúbico. A minha análise de solo esteja apresentando 0,1, tá? 0,1. E nós vamos querer saturar esse solo com pelo menos 3% de potássio. Então, 15 vezes 0,03, que seria o percentual, né? 3%, vai dar 0,45 centimol de carga por decímetro cúbico. Veja, eu tenho 0,1 nesse exemplo. Então, qual que é a conta que nós vamos fazer? O que eu preciso chegar, o que eu quero chegar, menos o que eu tenho na minha análise. Então, 0,45 menos 0,1, 0,35. Então, eu preciso de 0,35 centimol de potássio para conseguir chegar a 3%. Mas quanto isso representa em K2O e também em fertilizante? Vamos fazer a conta. Primeiro, nós precisamos converter centimol para miligrama por decímetro cúbico. 0,35 vezes 391, 136 miligramas. Perfeito? 136 miligramas. Para transformar em miligramas para quilos por hectare, como é que é? Quem acompanha aqui o canal já sabe. Vezes 2, muito simples. Então, 136 vezes 2 vai dar 273,72 quilos por hectare de K. Mas não é K2O. Então, os fertilizantes, o potássio é representado em K2O. E tem uma conversão também de K para K2O. Veja, então eu preciso de 273 quilos de K. O fator de conversão para K2O é 1,205. Eu vou chegar a um número de 329,83 quilos por hectare de K2O. Agora, a gente deve converter isso em uma fonte potássica. Qual que é? Pode ser um sulfato de potássio, que tem 52% de potássio, K2O. Pode ser um nitrato de potássio, pode ser um cloreto de potássio. Se a gente for utilizar uma fonte mais comum, como é o caso do cloreto de potássio, ele vai ter aí de 58% a 60% de K2O. Se eu preciso de 329 de K2O e eu sei que tem 60% de K2O no cloreto, a conta é muitíssimo simples. Eu posso fazer por regra de 3, mas você pode fazer direto mesmo, que é a dose que eu preciso, dividido pela concentração em percentual do nutriente no fertilizante, que no caso é 60%. Então seria 329 dividido por 0,6. Eu chego a um número de 549 quilos por hectare de cloreto de potássio. E aí que entra num ponto prático também. Será que compensa você jogar de uma só vez 549 quilos por hectare de cloreto de potássio? Será que vai refletir isso tanto na produtividade? Será que você não pode parcelar toda essa dose de potássio ao longo do ciclo ou ao longo do ano, que seria mais interessante? Então vamos imaginar que você tem um sistema com aveia plantado em abril aqui na região sul e depois você vai trabalhar com soja. Você pode jogar um pouco desses 549 quilos na aveia, quando você tem ali o perfilhamento, e depois uma parte dessa dose você pode jogar ou em cobertura antes de plantar soja, é uma possibilidade, e também tem uma outra possibilidade de você colocar no suco de plantio, com formulado ali, com fósforo também, se você tiver essa possibilidade. Então você consegue, a partir desse número que você encontrou, achar estratégias de onde você vai colocar esse potássio para que compense também não jogar tudo de uma vez, de qualquer jeito, que aí às vezes do ponto de vista econômico não vale a pena. Pode ser que do ponto de vista técnico, na continha que você fez aqui, tem que colocar isso, mas do ponto de vista econômico não compensa. Então a gente também tem que pensar nesses casos. Como que a gente pode melhorar o manejo do nutriente potássio? Vou dar algumas dicas interessantes para vocês. Sempre monitorar o nível do nutriente através da análise de solo anual. Todos os anos fazer uma análise de solo. Jonathan, quando você gosta de fazer análise de solo? Geralmente depois da colheita da safra de verão, ou da sua safra principal. Se tu está terminando a sua safra principal em janeiro, fevereiro, esse que seria o melhor momento. Então você já consegue, em janeiro, fevereiro, fazer as coletas para análise de solo. Pode ser março também, dependendo da sua realidade, ou abril. O Brasil é um país que se planta e se colhe o ano inteiro. Então a gente está falando o que é mais comum. Fazer essa coleta, mandar para o laboratório e ver se precisa do nutriente. Como é que está? Como é que está a situação? Será que exportou muito? Será que exportou pouco? Utilizar a espécie com um sistema radicular agressivo. Eu posso posicionar em março, que no sul é mais comum em março, o milheto. Milheto é uma espécie muito rústica com relação ao ataque de pragas e doenças. É muito eficiente com a utilização e reciclagem desses nutrientes. Precisa de pouca água. E ainda, vocês estão vendo aqui o sistema radicular do milheto, em comparação com o sorgo, com o milho, com a braquiária, com a soja. O milheto vai ter um sistema radicular bastante denso, capaz de descer em camadas bastante profundas, buscar um potássio que eventualmente foi lixiviado, trazer novamente para a superfície e colocar no seu sistema. Colocar potássio que foi lixiviado no seu sistema. Então a gente chama o milheto de uma bomba recicladora de nutrientes. Muito interessante. É sempre que possível utilizar insumos alternativos. O cloreto é muito salino. Então aqui uma alternativa seria corrigir esse potássio ao longo dos anos, a partir de fontes alternativas, como uma cama de frango. O esterco bovino, tem outras, tem outras fontes orgânicas. Por quê? Esse potássio não está em constituição de elementos orgânicos. Ele está prontamente disponível. Você coloca uma cama de frango, 20, 30 dias depois da aplicação, você já vai ter o potássio disponível. Diferente de um fóssil ou nitrogênio nesses materiais, que precisa de um tempo de mineralização. Aqui não. Ele é prontamente disponível. Por isso que eu tenho a vantagem desses insumos alternativos. É claro, se eu tiver disponibilidade. Se não tiver disponibilidade, aí não tem muito o que fazer. Tem que montar uma estratégia de manejo adequada. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também comenta aqui abaixo. E é claro, se você precisar da nossa consultoria personalizada aí para a sua área, nós temos essa possibilidade. Tem uma demanda bastante grande. Porém, se a gente de fato puder te ajudar, a gente vai falar. Aqui abaixo tem um link. É só você clicar e não chamar lá no WhatsApp. Mas era isso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! E tchau!